Obrigada. Obrigada. Meu nome é Henrique Godoy, eu trabalho na Universidade de Campinas e vou apresentar para vocês um pouco do que estamos fazendo em relação aos passos que estamos dando para chegar aos serviços em uma rede que só corre o protocolo IPv6. Esta é uma breve agenda para guiarnos. Vou falar sobre a situação atual do IPv6 como IPv6 em Unicamp, os desafios sobre a nomenclatura de IPv6 only, de as redes IPv6 only, os passos que estamos dando para que realmente se haga uma remoção gradual do IPv4. De um data center, o mecanismo de transição que estamos utilizando especificamente para tratar o tráfico que ainda chega em IPv4 a nossos serviços e uma conclusão final. Hoje, a forma mais sencilla de entregar IPv6 é mediante doble pila ou dual stack. Como, em geral, o denominamos um proveedor entrega duas versões ao cliente. É uma entrega rápida e sencilla, sem embargo, sabemos que é um trabalho duplicado, temos uma configuração que se deve fazer, uma gestão sobre ambos protocolos, temos a parte de mitigação de problemas que gera um trabalho, um esforço duplicado e temos que ocuparmos com listas de acesso para um e outro protocolo, temos firewalls que temos que configurar doblemente. Então, realmente, é um trabalho que a vezes termina sendo um pouco difícil de resolver, para resolver os problemas cotidianos porque tem que desdoblar esses dois escenários. além de que temos a possibilidade de que o usuário possa desabilitar a versão de IPv6 em esse escenário, porque alguma vez se pudo escutar que se desabilita a versão 6, sua computadora vai funcionar melhor e mais rápido. Então, temos esse escenário de convivencia dos dois protocolos e com o tempo, o ser humano termina acostumbrándose, ou seja, se ajusta a isso e pronto. E o que queremos é provocar um mudança de modo que vayamos a um mundo que já não tenha dual stack ou doble pila, mas que podemos trabalhar em um data center com um protocolo único. E o sentido é que com dual stack não resolvemos um problema que tratamos bastante bem esta semana, que é o agotamento de IPv4. Isso não o combatimos com dual stack. Então, temos que caminar hacia um mundo onde podemos demonstrar que hoje é possível, e esse é o objetivo de minha charla aqui, de demonstrar que posso ter um data center de serviços que só executa a versão atual e estándar de internet, que é o protocolo IPv6. Por tanto, a Universidade Estadual de Campinas, na faculdade onde eu trabalho, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas de Unicamp, Unicamp é muito grande, tem muitas faculdades, centros, núcleos, hospitales, e o trabalho se realizou na Faculdade de Ciências Aplicadas, onde já lhe señalé que trabalho, e ativamos em março de 2013 o primeiro sitio web institucional, só com IPv6 configurado na interface de rede, ejecutando todos os serviços que esse sitio web atende. A universidade é muito grande, é uma cidade universitária, de fato, há muitos profissionais que estão trabalhando com o protocolo IPv6, e só conseguimos chegar a este ponto de madurez com o protocolo IPv6 fazendo capacitaciones com os funcionários, participando em eventos, não vemos outro caminho que não seja a capacidade das pessoas para trabalhar com esse protocolo. E ao longo dessa carreira, desse caminho, começamos estudiando as ferramentas de transição desde o modelo NAT64, onde fiz a minha primeira apresentação em LACNOG, em Rosário, em 2018. Depois passamos evolucionando a um escenário onde que conseguimos implantar em redes inalámbricas o mecanismo 464x LAT e que também durante a pandemia fiz uma apresentação remota em 2020. E agora aqui volvo a apresentar para vocês outro mecanismo também de tradução, já mais enfocado aos data centers, que é o CID-DC, que tivemos também um tutorial o lunes que tratava sobre esses mecanismos de transição. Con esta trayectoria, começamos a entender e a pensar em um modelo de data center IPv6 only e que esta proposta de trabalho, este trabalho que eu estou apresentando, também pode servir como incentivo para que outros conseguirem também seguirem este modelo para começar a pensar a activar seus serviços únicamente na versão do protocolo IPv6 e que se siga como modelo também, que sirva como modelo para outras facultades, institutos, gobiernos e outros. Aqui temos uma gráfica de APNIC Labs onde rompimos a barrera do 50% da adopção de IPv6. Estos dados são de julho deste ano. É nítido o período da pandemia. Onde veníamos em um crescimento, depois veio a pandemia e terminou cayendo nesse período. E depois voltamos aos niveis previos da pandemia e estamos avançando na implantação do protocolo IPv6 na universidade. Temos várias perguntas. Temos que quitar ou desabilitar ou simplesmente apagamos IPv4. Então, antes de que podamos comentar um pouco sobre essa definição IPv6 ou uma rede somente IPv6, eu encontrei duas definições que precisamos entender para poder falar de aqui em adelante. Uma, a definição número um, é uma rede IPv6 only. É uma onde temos os dois protocolos, mas não usamos IPv4 em minha interface de rede. Eu só IPv6, mas o IPv4 foi apagado ou removido. Su direção se removiu dessa interface. Outra definição é onde não tenho mais IPv4 nem túneles nem nenhum mecanismo de transição da internet. Não há IPv4 em gestão nem trânsito. Essa é outra definição. Sabemos que essa definição número dois é um pouco mais difícil de dizer e de obtenerla, quem sabe, um dia. Então, quando vou falar que é IPv6 only, me estou refirindo mais a a primeira definição onde deshabilitamos ou quitamos a direção IPv4 da interface de rede, só para alinearnos no tema IPv6 only. Com isso, como eu trabalho mais sobre o usuário final, ou seja, os clientes, os usuários finales são aqueles que generam um pouco mais de problemas. Em Windows, é sencillo. Em Windows, ingressamos a interface de rede e só não selecionamos o protocolo IPv4 e funcionamos só com o protocolo IPv6. Seria fantástico, mas nos damos conta de que a interface segue com o IPv4 ali, na interface de loopback. Não tem muito acesso o usuário na interface de loopback de Windows. Aparece só quando utilizamos este comando, pero IPv4 ainda está ali. Então, não desapareceu totalmente. Agora, eu fiz clic para retirá-lo e, sem embargo, está ali. em Linux também, seguindo a mesma ideia, nós seguimos com IPv4 ali na interface de host local. A ideia de remover de localhost, perdão, a ideia de remover IPv4 geraria uma recompilação de todo o kernel de Linux, o que não seria uma boa ideia, porque há bibliotecas que se comparten entre a versão 4 e a versão 6. Então, isso não seria possível. Por tanto, também podemos, em este caso, sacamos a direção da interface de loopback e deixamos só a interface de IPv6. Mas vamos a gerar alguns problemas em algumas aplicações que fazem que o binding ou a conexão nas direções de localhost. Então, aqui, a aplicação do Jupyter Notebook que corre de códigos, falhou porque não encontrou a direção IPv4 na interface. Não está preparada para executar essa direção 2.2.1. Toda ainda não há uma opção de apagar IPv4 em Linux. Quem sabe, um dia haverá, mas encontramos no internet muitos tutoriales sobre como apagar IPv6, mas de maneira estranha, não há tutoriales de como apagar IPv4 em muitos serviços e sistemas operativos. Uma coisa interessante aqui é com Docker. Docker actualmente funciona totalmente em IPv6. Creamos um arquivo de configuração demand.json e colocamos IPv6 igual true o bloque e aí pensamos que vai funcionar tan só no IPv6. Estou falando de uma interface que só tem uma direção IPv6. mas quando executamos e verificamos a interface default do Docker 0 IPv4 está ali, segue ali. Então, temos que ir ali e retirar manualmente essa configuração de IPv4 no Docker, porque nossa ideia é só ter direção IPv6 na interface da rede. Não existe Docker IPv4 false, ou seja, falso para poder desabilitarlo en Docker. Docker hace pouco se anunciou de Docker que funciona totalmente con IPv6. Eu digo totalmente porque em uma máquina que só tem IPv6, eu logro sem tradução fazer os registros em Docker, eu posso fazer descargas de serviços, utilizando só uma rede IPv6. Da mesma maneira, é um exemplo excelente de como essas aplicações podem seguir aportando para o crescimento da internet. Não podemos dizer o mesmo de alguns outros serviços que han retrasado o desenvolvimento da internet como GitHub, que não brindam o soporte totalmente quando estamos em uma rede IPv6. Lamentablemente, ainda não se dão conta da urgência de implementar IPv6 em seus serviços. ainda desabilitando a interface da rede docker docker quando iniciamos um contenedor a interface do contenedor tem IPv4 também. Parece que IPv4 nos está perseguindo. Então, temos que outra vez ingresar e desabilitar manualmente no contenedor. Bom, não se recomenda utilizar a rede estándar que crea o contenedor. Então, há dois modos que se podem criar, o modo bridge e o modo IPvLAN. O modo bridge é onde se faz um NAT sobre IPv6. Então, nesse modelo de rede bridge, os contenedores vão ter IPv6 pero se farão NATs. Parece meio raro fazer um NAT sobre IPv6 pero esse é o comportamento que ocorre nesse modo. O recomendado é que creem o modo com o driver IPvLAN que então não se faz um NAT sobre IPv6 e se crea uma interface de rede puramente IPv6 para utilizar. Aún assim, é necessário seguir fazendo o mapeo de os puertos para que estén acessíveis, ou seja, para que este IPv6 seja acessível ao mundo exterior, o acesso a seus serviços. quais são os passos que nos dimos conta de que tem que fazer para migrar para um data center que seja só IPv6? O primeiro é fazer um mapeo de todos os serviços no sentido de que o serviço que faz um do IPv6 e qual não o faz nas direções IPv6. Se esse serviço não o faz, é necessário entrar em contato com o fabricante, pedirle que faça uma atualização ou que crê uma nova versão, porque está necessitando fazer que o serviço corra em IPv6. Não é uma tarefa fácil, porque com muitas empresas já não se tem mais contato, há empresas que às vezes não existem mais, e então ficamos com um serviço que não pode migrar para IPv6 no data center, porque estamos atados a uma conexão que ainda ocorre só em IPv4 e não em IPv6. Temos vários dispositivos, sistemas legados, equipos médicos que ainda correm com Windows XP. Então, temos esse problema que resolver e não é sencillo. que a maioria dos sistemas operativos lograram funcionar com sua interface de rede, atualizar tanto Windows como Linux. Algunos CMS que utilizamos como gestores de contenidos, precisam ainda IPv4. Então, há duas coisas que se podem fazer. Se descarga o manual de atualização e aplica ou se usa o NAT64 temporalmente para actualizar esos CMS. Nos dimos cuenta de la necesidad de la integración de los equipos de desarrollo e de infraestrutura. elas devem ir juntas porque não serve de nada colocar toda a infraestrutura de data center só no IPv6 se o desarrollador no seu código termina colocando dentro uma direção IPv4 no código e isso rompe toda a cadena de acesso a redes que sean só IPv6. e, ademais, há que fazer ajustes nos firewalls e os monitoreos os fluxos os logs as auditorias as listas de acesso para que comiencen a funcionar e também respondam só no IPv6. Este é um exemplo que depois podem consultar eu acho que está num tamanho razonável das aplicaciones que necessita ainda fazer mudanças para funcionar só no IPv6 e se conecten só no IPv6. Então, temos o Tomcat que temos que explicitar que vai ser um bind na direção IPv6. Temos o fail to bind que temos que habilitar o porto 6. Temos o DNS que tem também o porto também 53. Temos o backup que também necessitamos necessita uma linha que faça um bind em portos IPv6 o proxy Apache e no arquivo Dockerfile precisamos especificar esses corchetes dois pontos, dois pontos, porque de lo contrario vai ser o bind tanto em IPv4 e IPv6 e isso faz que se haga o bind só com a direção IPv6 que é nosso objetivo neste caso, ou seja, fazer que só as direções IPv6 se utilicen nos serviços. Por tanto, temos também um desafio porque temos que ocuparnos dos usuários que lamentablemente permanecem em IPv4. É um público grande. então, temos aqui o 74% dos visitantes que chegam ao nosso sitio web ainda estão em IPv4. Não podemos descartá-lo. Então, é por isso que nós, mediante o trabalho, o sistema de tradução CIDC que utiliza o de NIC México, que é uma herramienta excelente, foi apresentada no lunes no tutorial de NIC BR, um tutorial prático, excelente. Quem não participou, se o perdiou. Então, ele aciona um Border Relay que é um componente da rede e o Border Relay é o que faz a tradução das direções. Nós agregamos outro componente na topologia da rede que é o Keep Alive que não é mais nem menos que um virtual holder que agrega a alta disponibilidade no Border Relay porque permite que o outro BR o assuma e, então, pode seguir com uma alta disponibilidade. E isto, tanto na topologia armada, estando na topologia armada e pronto, depois é fácil crecer. Tan sencillo que de março a julio a agosto, crescemos de um sitio web de todos os seus servidores até seis sitios web já migrados tan só nessa topologia com um data center que é IPv6 only. Até fin de ano, estamos movendo os serviços de data centers tão só para IPv6 e prevemos que em 2024 comecemos a desabilitar a interface IPv4 nos escritórios, nos laboratórios de informática nas computadoras do laboratório de informática onde estou há muito tempo, já há tempo que temos doble pila e chegou o momento de finalmente desabilitar esas direcciones e não podemos viver sempre em dual stack então esta é uma topologia do data center temos data centers funcionando e os clientes que estão em V6 estão de fim a fim até o serviço do data center e que está todavía quem está todavía na versão 4 passa por a versão do Border Relay e chega aos serviços que estão só em IPv6 aqui temos uma configuração da tabla de mapeo que se faz com Joule são traducções de 1 a 1 utilizando o prefixo da RFC 6052 que se recomenda e do outro lado temos a configuração do Keep Alive que é o que faz o equilibrio proporcionando alta disponibilidade no componente de VR auditoria e logs é algo também interessante porque se nós não se perde a direcção de origem o que tem que fazer é a tradução do formato em hexadecimal para decimal então todos os controles sigam se tornando em IPv4 não é necessário mudar nenhum tipo de regla em este caso a primeira a primeira a primeira a primeira a primeira a primeira é de um TCP dump que se executou e a de baixo é um registro realizado no log de Apache onde tenho a diferença eu sei agora e a estatística se puliu desde lá sei muito bem quando algo vem traduzido ou se vem com origem em IPv6 é sencillo entender o comportamento de as visitas IPv6 também falando um pouco em la nube hoje muitos proveedores de nube brindam doble pila em sua IPv6 mas quando o usuário migra para uma nube para os serviços em IPv6 então nos sirve muito a migração para a nube e muitos resistem ainda a habilitar seus serviços de nube em IPv6 hoje os alunos logran fazer o laboratório com pila doble em dois ou três doble pila em dois ou três minutos é muito fácil realizar isso que a tendência que os custos em operar universalmente com IPv4 únicamente com IPv4 vão incrementar cada vez mais então por o que vai costar o que vão cobrar os proveedores de nube que estão com IPv4 então a gestão com IPv4 vai ser mais complicada mais cara e toda a operação sobre IPv4 vai encarecer muito mais especificamente falando de AWS que é um proveedor de nube onde se brinda o NAT64 como estándar até agora o que eu sei é que é a única empresa de proveedor de nube que é na que é possível armar uma instância de IPv6 only e com ela de maneira automática faz sua tradução NAT64 e com isso seria então uma sugerência para que a AWS faça de a mesma maneira como com o NAT64 que implemente SIDDC em sua solução a distância em sua default gateway para que podamos atender a os clientes que ainda estão em IPv4 uma instância que só corre em IPv6 para concluir o trabalho o protocolo IPv6 não é opcional não é mais opcional necessitamos acelerar o mais pronto possível o IPv6 por defecto em todos os serviços isto está enfocado em data center a apresentação não está concentrada no não tem atenção no usuário final aqui devemos caminhar ao final do modelo de dual saco do pila estou falando do data center no cliente final quando falamos de cliente final é outro tema não há tempo para abordar este tema mas é bastante interessante e no corto plazo não vemos uma solução enquanto os CPE não começam a implementar definitivamente alguns já implementam mecanismos de transição outros não então com um único protocolo IPv6 no data center facilitamos a gestão dos serviços tratamos somente com IPv6 queda muito mais fácil gestionar uma rede com um só protocolo precisamos praticar muito para perder o medo praticar e criar laboratórios adquirir experiências equivocarnos muito e aprender com os erros assim logramos madurar e sentirmos mais seguros sobre o que aprendemos a universidade cumple seu dever seu rol de impulsar a adopção do IPv6 e nessa fase de transição a universidade tem grandes responsabilidades sobre isso temos que buscar reduzir cada vez mais as direções IPv4 na rede para que se vayan morrendo despacito tenho uma vida corta de agora em mais de impulsar que podemos mover algumas direções IPv4 que creemos que são necessárias que se usen para aplicações que não têm atualização ou passaram alguns mecanismos de transição este seria o caminho natural das coisas para que logremos diminuir cada vez mais a direção IPv6 em data set as direções ou seja da IPv4 mover as IPv6 aqui deixo algumas referências vocês podem acceder e consultá-las agradeço a paciência de todos por estar aqui conosco esta tarde deixo meus contatos em caso de dúvidas sejam dúvidas presenciales ou dúvidas remotas estou a disposição para contestar estão aqui meus contatos estou no evento durante toda a semana podemos seguir conversando nos passinhos é um grande prazer poder colaborar neste momento tan importante que é o momento da transição que estamos vivendo muitas graças muitas graças graças Vamos lá.